Eu já venho falando, brasileiro, pense numa nação, pense no povo para ter problema de memória. O povo é esquecido, gente. Pelo amor de Deus, quem está lembrado que o presidente Lula tinha prometido o tal do Bolsa Internet? Quem está lembrado? O presidente Lula, durante sua campanha, disse, olha, tem muita gente aí que precisa de uma ajuda e a gente vai ajudar com o tal do Bolsa Internet. E houve algumas datas, mas aí houve mudanças porque ele viajou e nada foi definido. Teremos agora um debate que vai falar sobre o aumento do Bolsa Família, pode ser agora no mês de março ou no mês de abril. E há uma possibilidade de finalmente colocar em pauta o debate do Bolsa Internet. Então a gente tem que cobrar, hashtag quero Bolsa Internet já, hashtag quero Bolsa Internet já. Você usa internet na sua casa, paga quanto? 80 reais, 90 reais, 100 reais. Se esse Bolsa Internet, se o presidente resolver aprovar, tem gente que vai conseguir 65% de desconto, 65 a 70. Por exemplo, se você paga 100 reais de internet, pagaria apenas 30 ou 35 reais. Você está entendendo? E o que sobrar, usaria para comprar alimentos, leite, carne, enfim. Então Bolsa Internet, hashtag quero Bolsa Internet já. O presidente Lula prometeu. A gente não pode esquecer isso, tá? Brasileiro, pense numa nação, pense no povo para ter memória fraca. Memória do brasileiro, pelo amor de Deus, viu gente? Eu sou brasileiro, né? Eu estou falando porque é um caso sério. Então a gente tem que cobrar isso sim, tá? Deixa eu lembrar aqui uma mensagem que muita gente está recebendo. A mensagem fala, olha, começou a ser enviada no mês de fevereiro e ainda nesse mês de março. Deixa eu ler aqui para você. A mensagem diz o seguinte. Consulte a data do seu próximo pagamento, no ícone em calendário abaixo. Aí chega a seguinte questão, ó. Mensagem do governo federal. Olha a mensagem que está sendo enviada aí, que muita gente está recebendo. A mensagem diz o seguinte, ó. Mensagem, governo federal, condicionalidade, suspensão. Seu benefício ficará suspenso em março e abril, porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em outubro ou novembro de 2023. Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar a justificativa ou acha que houve algum erro, procura o setor do Bolsa Família na sua cidade. O código é o 35. Gente, o que tem de famílias, de beneficiárias, que agora nesse mês de março foi fazer a consulta no aplicativo e aparecer essa mensagem, é brincadeira, né? Eu digo, se acontecer isso com você, vá no Crais, refaça a atualização. Tem muita gente que está nessa situação, tá? Outra questão, outra mensagem que está chegando. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Essa mensagem aqui foi dada um prazo e aí é uma grande preocupação. Imagina aí, você ter até o mês de abril, até o dia 12, para poder atualizar ou se não, vai perder. Olha no teu celular. Benefício bloqueado, informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Olha a mensagem, gente. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Procure o setor do cadastro único na sua cidade até o dia 12 de abril. Olha só, 12 de abril de 2024. Evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Para mais informações, Disque Social 121, motivo AVE 24, código 5, traço P3. Ó, 12 de abril. Muita gente aí está com esse problema. O pessoal foi agora conferir o aplicativo, porque o aplicativo começou já a atualização. E aí se deparou com essa mensagem. É triste, é lamentável. Então, se você receber essa mensagem, já sabe, tem que correr no CRAS até o dia 12 de abril, porque senão, além de ter um problema sério nesse mês de março, pode ficar também no mês de abril sem pagamento, que seria lamentável. Bem, liberou tudo, né? Bolsa Família desse mês de março, aplicativo já está atualizado. Tem gente que está feliz porque foi desbloqueado. Tem gente que está questionando, Alex, eu ainda continuo bloqueado. Tem gente que, inclusive, nem sabe que vai receber retroativo. Teve uma inscrita nossa que disse o seguinte, Alex, eu estava bloqueado janeiro e fevereiro. Fui fazer a consulta agora, está desbloqueado. Vou receber. Só que os dois meses de janeiro e fevereiro não está aparecendo para receber. Está com a chavezinha lá de cadeado como se estivesse bloqueado. O que é que eu devo fazer? Se eu for na Caixa Econômica, eu posso sacar esse valor? Pode. Preste atenção. Quem foi desbloqueado, o governo está desbloqueando várias famílias. Se você está nessa situação, vai receber agora o mês de março, depois de um mês ou dois meses bloqueados, faça uma consulta no seu aplicativo. Se o valor estiver lá para você receber, mas não estiver desbloqueado, você tem que ir na Caixa para desbloquear lá. Chegando na Caixa, o gerente, o Caixa, enfim, vão desbloquear esse valor para você e você vai sacar ou em espécie ou eles vão colocar na sua conta que você já usa habitualmente. Tem muita gente aí que está nessa situação. Vou repetir. Bloqueios. Quem está sendo desbloqueado agora e está tendo direito a retroativo, em alguns casos tem gente que tem que ir na Caixa sacar o valor lá. Não são todos. Alguns já me disseram que o valor já apareceu desbloqueado e que já vai receber na conta, na boca do Caixa. Mas tem uns que precisam ir na Caixa Econômica sacar o valor lá. Ok? A grande notícia que a gente trouxe em primeira mão, em que tem muita gente comemorando, é as mulheres. Atenção, mulheres. Mulheres vítimas de violência doméstica. Notícia muito boa. E aí foi aprovado. Eu estou muito feliz porque eu sei que tem muita gente aí que está atento, querendo receber esses valores. E aí, deixa eu mostrar aqui a informação que é maravilhosa. Olha ali no teu celular, no teu notebook. Deixa eu passar essa informação aqui. Gente, presta atenção. As mulheres, atenção mulheres de todo o Brasil. Olha no teu celular, olha no teu notebook aí. Olha só. O CAI aprova a prioridade no Bolsa Família para a mulher vítima de violência doméstica. Essa aqui é a Azenade Maia. Diz, o Bolsa Família pode ser uma ferramenta de proteção social para as mulheres que enfrentam violência doméstica. A Comissão de Assuntos Econômicos, que é o CAI, aprovou nessa terça-feira, dia 5 de março, o projeto de lei 3.324-2023, que dá prioridade a mulheres vítimas de violência doméstica no acesso ao programa Bolsa Família. De acordo com a matéria, a prioridade vale tanto para a mulher vítima de violência doméstica quanto para os dependentes dela. Caso a mulher precise reingressar no Bolsa Família após um eventual desligamento, a preferência é mantida. Segundo esse projeto de lei, a concessão do benefício deve respeitar as demais regras do programa assistencial. Gente, essa comissão aprovou, agora parte para a próxima comissão. Então, as mulheres que estão nessa situação, a notícia é maravilhosa. Pelo andar da carruagem, a gente vai acompanhar. Se tudo der certo, mais famílias, mais mulheres, com os filhos, inclusive, terão direito a esse Bolsa Família, ok? Dia 26 de março, eu já falei do pagamento que vai começar para todos os estudantes. Então, se você é estudante, você tem um filho estudante, eu já vi muitas mulheres dizendo, Alex, o meu filho, ele está no primeiro ano, e aí eu não levei ele lá na caixa para fazer algum tipo de conta. Gente, não precisa. É tudo automático, tá? Tudo automático. Então, deixa eu lembrar aqui. Se liga aí nesse calendário, calendário no cronograma, né? De pagamentos da primeira parcela, do pé de meia. Se o seu filho nasceu em janeiro ou fevereiro, já vai cair duzentinhos no dia 26 de maio. Aliás, 26 de março. Se o seu filho nasceu em março e abril, dia 27 de março já cai 200. Se você tiver dois filhos, cai 400, né? 200 para cada, tá, gente? Lembra, tem que estar estudando no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Tem que estar matriculado em escola pública, tem que estar cadastrado no CARD único, e tem que ter 80% de frequência escolar. Esse auxílio que está saindo agora, dia 26 de março, que começa dia 26, vai como auxílio matrícula, ok? Aí vem, ó, dia 28 de março é para quem nasceu em maio e junho. Quem nasceu em julho e agosto recebe dia 1º de abril. Quem nasceu em setembro e outubro recebe dia 2 de abril. E quem nasceu em novembro e dezembro recebe dia 3 de abril. Portanto, esse aí é o calendário. 26 de março a 3 de abril, portanto, os pagamentos do programa Pé de Meia. Aí, resultado. Quando for no outro mês, mês de março, aí já muda, né? O calendário já é outro. Mês de março não, mês de abril. Mês de abril. Aí mês de abril, ó, já começa dia 29. 29 de abril começa para quem nasceu em janeiro e fevereiro e vai até o dia 6 de maio, ok? E aí segue pagamento de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro. Certo, pessoal? Então, esse aí é o calendário do Pé de Meia. Lembro, mais uma vez, não há limite de adolescentes. Tanto faz se você ter um ou dois ou até três filhos. Se eles têm de 14 a 18 anos, estão matriculados, estudando primeiro, segundo ou terceiro ano, todos eles terão direito a 200 reais. Desde que a seleção que o MEC anuncie, o seu filho esteja nessa relação, ok? A Caixa já abriu um milhão e meio de contas, ainda vai avisar esses estudantes. Ainda há um milhão de vagas que o MEC está esperando as escolas enviarem todos os dados dos filhos que são considerados retardatários. filhos que estavam parados, sem estudar, aí as mães estão correndo atrás e matriculando. Então, o governo está esperando até o dia 8 de março. Se seu filho tem 19 a 24 anos, ele só terá direito a esse Pé de Meia se tiver matriculado no EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? Certinho? Então, pronto. Alex, tem palavra para hoje? Tem, né, gente? Todo dia a gente está aqui trazendo uma palavra de Deus, palavra para mim, palavra para você, uma palavra de bênçãos. Palavra de hoje, o que é que a gente traz? Ô, Alex, traz uma palavra aí, eu estou precisando muito de ouvir uma palavra, palavra poderosa. Quer uma palavra poderosa? Livro de Salmo, capítulo 90, em um gente, que diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo de terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Sabe o que é isso? Cuidado, proteção, projeto de vida, provisão. Imagina aí, mil caindo ao teu lado e dez mil à tua direita e não serás atingido. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto lindo, especial, maravilhoso na sua vida. Sabia disso? Por isso que muitos que tiveram Covid morreram, faleceram, muitos jovens inclusive. Enquanto muitos com 40, 50, 60 anos estão aqui. Sabe por quê? Porque Deus ainda não conclui um projeto. Tem um projeto lindo na sua vida. Volte-se para o Senhor, esteja na presença do Senhor. Todo dia ore. Agradeça a Deus, peça em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela minha vida. Obrigado, Pai. Me dá saúde, me dá sabedoria, me dá força para eu continuar nessa guerra. Porque essa vida é uma guerra. Todo dia a gente tem que estar matando um leão. Todo dia um problema se levanta e a gente correndo atrás para derrubar, porque senão ele nos derruba, tá? Peça força a Deus, peça sabedoria a Deus. Esteja sempre na presença do Senhor. Certamente, no tempo certo, você vai ter resposta e espero que essa resposta seja vitória, seja galardão. Está desempregado? Peça a Deus, Senhor, abre porta de emprego para mim, faça uma campanha, faça um jejum. Faça jejum, comece a jejumar, Senhor. Ó, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Me escuta, ouve meu clamor. Meu problema é esse. Comece a falar com Deus. Como estou falando com você aqui? Peça a Deus, agradeça a Deus, apresente seus problemas sempre em nome de Jesus Cristo. No momento certo, na hora certa, você vai ter vitória, tá? Tudo acontece. Tudo nesse mundo tem seu tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, diz que nessa vida tudo tem seu tempo determinado. Mas Deus está no comando de tudo, inclusive do próprio tempo. Fica com essa palavra. Coloca aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se apegue a essa palavra. Se apegue a Deus. Esse mundo já é de um maligno. Comece a se projetar. Comece a se programar para ter encontro com o teu Deus, com o nosso Deus. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus de hoje. Um Deus que opera milagre. Continua operando milagre. Fica com essa palavra. Deus te ama muito e não quer te perder. Amém, amados? Pegue esse vídeo. Compartilha com seus amigos, parentes, colegas, vizinhos. Participe de um grupo do WhatsApp. Pegue esse vídeo. Manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém, amados? Posso contar com você? Faz isso, tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá bom? Faça uma consulta agora no aplicativo. Veja se está tudo certinho. Se está sendo desbloqueio. Se está tendo retroativo. Se tiver alguma dúvida, diz que no 121, tá? Pessoal de Pernambuco, os 300 reais, as mães. 100 mil mães vocês vão receber, hein? Fique atento. Está atrasado, mas vocês vão receber. É lei. Um milhão e meio de pernambucanos estão esperando os 150 do abono natalino. Vocês vão receber. É lei. Tem gente anunciando aí, dizendo, ah, a governadora não vai pagar. Mentira. É fake news. Ela vai pagar. Inclusive, ela falou recentemente que pode pagar agora. Pode ter um atraso entre junho e julho. Mas vai sair esse calendário, ok? Antecipação já foi confirmada, hein, gente? Quem tem NIS 2, 3, até o NIS 0, vai receber junto com o pessoal do NIS 1, dia 15, sexta-feira. Então, fica atento. Antecipação, inclusive, vai ter em alguns municípios lá do Acre. Quem recebeu em janeiro e fevereiro. Se a sua cidade continua em estado de calamidade pública, provavelmente nesses próximos dias o governo federal vai confirmar também a antecipação. Então, fica atento sobre essa questão de unificação, antecipação dos pagamentos do calendário do mês de março, ok? Deus abençoe, pessoal. Segue a gente no Instagram, blogalexsilva, e tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Olha, programação linda. Escuta lá, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.